Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Você conhece o manual Primeiros Passos para Sublimação de Produtos? Pois é, se você pensa em trabalhar com sublimação, todo o conteúdo desse manual é extremamente importante e você não pode dar nenhum outro passo sem antes aprender tudo o que eu ensino neste manual. Esse manual é referência desde 2002 para microempreendedores da sublimação aqui no Brasil. O conteúdo desse manual de trabalho já potencializou mais de 3 mil novos negócios entre 2013 e 2016 e tornou-se, nos últimos anos, o manual de aprendizado para os youtubers, blogs e sites de sublimação que você acompanha na internet. O Portal Sublimático já distribuiu esse guia em mais de seis países e colaborou com estrangeiros e brasileiros de Portugal, Japão e países da América Latina. Esse manual é fruto de pesquisas, testes e estudos que eu fiz ao longo dos últimos 14 anos e a sua última atualização foi agora em 2017. Acesse o link na descrição desse vídeo e faça o download do manual Primeiros Passos para Sublimação de Produtos. Ele custa baratinho, considerando o volume de informação que eu compartilhei lá e a quantidade de coisas que você vai aprender com ele. Se você acompanha o meu canal, sabe da qualidade do meu conteúdo compartilhado aqui no YouTube. Por um pequeno valor, você vai receber muito mais e vai colaborar com o desenvolvimento do meu trabalho aqui no Portal. O preço dele é de R$ 39,90. Se você comprar esse manual e quiser continuar seus estudos e se especializar através do Portal, dentro do manual você recebe um cupom de desconto para escolher um curso online do Portal. Dessa forma, nós podemos iniciar um relacionamento mais próximo e eu poderei te ajudar ainda mais com o seu desenvolvimento como profissional da sublimação e colaborar diretamente com o sucesso do seu negócio. E sucesso é o que eu desejo sempre para cada um de vocês. Então, nunca é demais. Sucesso, um grande abraço e até mais!